Oi, pessoal! Nesses tempos que a gente está afastado do hospital, eu achei uma coisa para fazer. Inventei esse joguinho aqui. Olha o que eu tenho na minha mão. Esse é você. Vamos começar? Quatro. Um, dois, três, quatro. Ah, peraí. Hospital. O palhaço não se encontra aqui no momento. Avance uma casa. Dois. Um, dois. Ah, máscara, álcool gel e luva. Proteja-se para poder seguir. Um, dois. Um, dois. E o palhaço se perdeu quando chegou aqui. Volte uma casa. Um, dois. Um, dois, três. Quando chegou aqui, o palhaço tropeçou nessa pedra e caiu lá na frente. Avance uma casa. Um, dois. O palhaço tem uma surpresa para você. Avance duas casas. Pise na estrela amarela, abra a malinha e divirta-se. O palhaço preparou esse palco especialmente para você. E na malinha tem sugestões do que você pode fazer. Vamos ver. Você pode dançar a sua dancinha preferida. Você pode cantar uma música para a enfermeira. Você pode declamar uma poesia. Você pode contar uma piada. E aí? O que você acha? Gostou? Se você gostou, deixe os comentários aqui. Quem sabe a gente não pode, talvez, levar o jogo para você aí no hospital. E aí? E aí? Obrigado.